Se liga que grava é esse que quando começa ninguém quer parar Se liga que batidão que fez o bumbum balançar Dundum Dundum é o movimento que elas jogam pra trás Dundum é o movimento que elas jogam pra trás Mas não se esqueça que eu só tô dançando As mina tá chefe, hoje vai comandar Dundum é o movimento que elas jogam pra trás Dundum é o movimento que elas jogam pra trás Mas não se esqueça que eu só tô dançando As mina tá chefe, hoje vai comandar Se liga que grava é esse que quando começa ninguém quer parar Se liga que batidão que fez o bumbum balançar Dundum 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 é o movimento que elas jogam pra trás Dundum é o movimento que elas jogam pra trás Mas não se esqueça que eu só tô dançando As mina tá chefe, hoje vai comandar Dundum 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 Obrigado.